E aí pessoal, tudo bem? Tia Tricanária trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje, galera, é o vídeo de um joguinho novo aqui para o canal que eu trouxe, é o Slime Rancher. Alguns de vocês devem já conhecer, porque esse jogo já foi lançado no dia 14 de janeiro, mais ou menos. E já tem vários canais aí fazendo série desse jogo. Mas eu decidi trazer também aqui para o canal, porque eu achei bem interessante a ideia. O jogo ainda está em Early Access, acesso antecipado, então quer dizer que ele ainda está sendo desenvolvido. E vai ter muitas novidades, muitas melhorias com o decorrer do tempo, com certeza. É um joguinho indie, de aventura, simulação. Foi assim que foi classificado lá na Steam. Bom, o Slime Rancher, como o nome diz, é um rancho de slimes. Onde você é o fazendeiro, e tem que fazer uma criação de slimes. Nós temos aqui vários slimes. Eu já joguei há algum tempo aqui para testar e tal, para ver se também se rodava no meu computador e tal. E rodou de boa, é um joguinho tranquilo, levinho, tá bom? E olha só, nós temos aqui essa ferramenta aqui, ó. A gente mexe com ela com o mouse. Botão esquerdo, ela tipo que espele, né? Assim, ó. Botão direito e trava. Botão direito, a gente pega o bichinho, ó. E o botão esquerdo, a gente solta, né? Aqui do lado tá aparecendo alguns balõezinhos aqui, algumas coisinhas. São algumas dicas de jogo. Então, temos dois slimes aqui. E aqui é o nosso rancho inicial. É onde nós vamos armazenar os nossos slimes aqui. Eles não podem fugir daqui. O que acontece? Esses slimes, eles precisam ser alimentados. Nós temos aqui pelo rancho. Olha, aqui temos cenouras. Ó, tá vendo? Duas cenouras. Ó lá, Tasty Food Acquire. Nós vamos alimentar os nossos bichinhos aqui. Deixa eu jogar mais esse aqui. E, ó. Ó lá, eles vão comer. Come, come, come. Não tá com fome? Come. Esses slimes rosas. Ó, esse aqui comeu. Viu? Ele comeu e ele soltou isso aqui. Vamos dizer, é... Um cocôzinho de slime. Por de rosa. Ó. Se chama Pink Plort. Pink, não. Plink, Pink Plort. E esses Plink, Plink, não. Pink. Plink. É, às vezes, eles comem animais também. Mas a gente pode capturar também as galinhas aqui. Vamos ver se ele come as galinhas também. Será que come galinhas? Eu sei que tem alguns slimes. Eita, comeu. Eita. Comeu. Esse aqui come de tudo. Beleza. Bom, esses Plorts... Plorts. São como se fosse uma moeda de troca, né? A gente já entra no jogo com 250 dessas moedinhas aqui. E aqui nessa máquina, a gente vai vender os nossos Plorts. Ó. Assim, ó. Ops. Ó. Vendo? E é sete dessas moedas. Olha. Ganhei mais um dinheirinho. E... Com esse dinheirinho, a gente pode fazer melhorias no nosso rancho. Ó. Apertando o E aqui, ó. A gente tem várias coisas que a gente pode comprar pra melhorar o nosso rancho. Só que tem... É meio caro. Né? Então, precisamos de muito. Muitos Pink Plorts. Muitos cocôzinhos cor de rosa. Bonitinho. Então, a gente tem que começar a capturar vários desses Slimes aqui. Pra gente conseguir vários Plorts. Mas, Slime somente não basta. Você tem que alimentar os seus bichinhos. Então, vamos procurar aqui o que dar de comida pra eles. The Dry Reef. Esse aqui é o Dry Reef. Nós estamos adentrando aqui em um outro lugar aqui no mapa. Olha, tem bastante comida aqui. Vamos pegar esses comidinhos. Ok. Ei. Dá pra mim. Quero alimentar os meus. E já aproveita e já pega esses Plorts. E esses Pink Slimes também. Bora lá. Bonitinhos. Entra bonitinhos. Aê. Opa. Mais. Muito bem. Muito bem. Aqui. Ok. Vamos lá. Ó. Inicialmente aqui o meu... A minha Slime... Vacuum. Sei lá como é que é o nome disso aqui. Eu acho que é isso. Eu sei que tem um negocinho que é interessante aqui pra gente aprender. É... Slime Pidia. Ó. É Vac Pack. Vac Pack. Vac Pack. Eu acho que é o negócio. Vac Tanks. Shooting. Vac Pack. Vac Pack é o nome dessa arma. Tá? E cada quadradinho desse daqui, ó. Se chama Vac Tank. É o tanque. O reservatório, né? Onde a gente vai guardar, né? Armazenar aquilo que a gente coleta. E eu sei que a gente pode fazer melhorias também neles. Pra gente poder coletar mais. Mais e mais. Bom. Eles vão jogar aqui nossos novos moradores. E alimentar. Tô bem. Militinhos. A gente pode coletar aqui os Quarts. Pra gente poder vender e conseguir mais dinheirinho. Ops. Beleza. Vou ter que devolver vocês. Ok. Agora vamos lá trocar os nossos... Pink Plorts. E... Ops. Deixei cair um. Beleza. Cadê você? Nossa. Tá acontecendo alguma coisa na minha cidade que tá tendo fogos. Vocês estão escutando aí no fundo. Me desculpem. Mas infelizmente. Sempre na hora que eu vou gravar. Acontece alguma coisa diferente. E atrapalha tudo. Mas o que, né? Galinhas. Muito bem. Joga galinha dentro. Olha. Mais galinha. Aqui no nosso rancho. Nós temos algumas máquinas muito louca. RANGE EXCHANGE OFFLINE. OFFLINE. Isso aqui é uma máquina de trocas. Pelo que eu já joguei. A gente coleta algumas coisas que eles pedem aqui. E a gente recebe alguma coisa em troca depois. Tá? Não é uma coisa muito simples no começo. Mas depois pode se tornar mais simples. Mais fácil pra vocês. Então o que a gente vai mexer inicialmente. Bastante mesmo. É nessa parte aqui. Essa troca de plots por moedas do jogo. Onde a gente pode comprar e adquirir coisas. E aqui é o marketing. É isso? Não. Aqui é onde fala sobre as coisas do nosso jogo. Corral. Cup. Que eu não sei o que é isso. Garden. Jardim. Silo. Incinerador. Pond. Eu não sei o que é. Plot market. É o mercado. Que eu acho que deve ser essa maquininha. Aqui. Essa aqui é a do mercado. Olha. Aqui a gente faz compras. Olha. A gente pode comprar aqui. Já podemos comprar o jetpack. Dash boots. Dash boots. Legal. Dash é legal. É uma coisa assim que você desliza. Eu acho que é isso. Não sei. Pulse wave. Hum. Ah. Isso aqui adiciona no nosso veckpack. Push wave. É. Heart module. Eu vou comprar o jetpack. Porque eu tenho uma graninha aqui já. E eu vou comprar o jetpack. Porque é uma coisa interessante. Da gente ter. Ó. A gente agora pode voar. Temporariamente. Ok. Tá vendo esse raiozinho no cantinho aqui. Ó. Que tá enchendo. Ó. É a nossa energiazinha. Tipo. Quando você corre também. Ó. Acaba. Ó. Tipo. O teu. O teu. O teu estamino, né. E a energiazinha do seu. Do seu. Jetpack também. Vamos ver aqui. Coletando aqui. Coletando aqui. Coletando. Coletando. Opa. Outras. Outras. Frutas. Olha. É Pogo Fruit. É outro tipo de comida. Outro tipo de slime. Vocês viram isso? Ó. Eita. Esse aqui ó. A gente pode fazer. Mutação de slimes. Pelo jeito. Aqui ó. É muito bonitinho esse jogo. Cara. Esse aqui é o Phosphor Slime. Ele é diferente. Esse aqui é o Phosphor Slime. E ele. Está presente. Somente. A noite. Tá. Nos meus testes. Esse aqui eu vi. Ele some durante o dia. Porque ele não aguenta. A luz do sol. Então. Pra você ter um rancho. De Phosphor Slime. Você precisa ter um. Uma preparação diferente. Você precisa ter um cuidado diferente. Com eles. Que eu vou mostrar pra vocês aqui. Rapidinho. Aqui no nosso pequeno. Rancho. Ó. Temos aqui o Air Net. Que seria uma. Rede de proteção. Tá. Pra eles não fugirem. Porque eles voam. E tem o Solar Shield. Que é o escudo solar. Com o escudo solar. Então. Eles não são atingidos pelos raios solares. E eles não somem. Então. Pra ter esse tipo de slime. Você precisa ter esse tipo de equipamento. Aí no seu rancho. Tá. Eu vou colocar. Eles por aqui. Mas. Infelizmente. Eles vão. Sumir. Ó lá. Se eles comerem os plorts. Do rosa. Ó. O que acontece. Vira um big plort. Aqui ó. É um pink. Fósforo largo. O nome. Ó lá. Em cima tá aparecendo o nome. O pink fósforo largo. E é isso aí. Esse é o nosso trabalho aqui no rancho. Coletando. Slimes. Alimentando slimes. Ó. E vendendo os seus plorts. Bichinha. Tão comendo o plort do outro aqui. Que porcaria. Não é pra comer. Volta aqui. Você saiu né. Eles voam né. Então é complicado. Que eles voam. Devolvendo. Ok. E eles estão felizes por enquanto. Mas vai ter um momento. Que eles vão ficar tristes. Se você não alimentá-los. Direitinho. Então já temos aqui mais um dinheirinho. Bom. É isso galera. Assim. Inicialmente. Pelo que eu vi do jogo. É um jogo bem interessante. Divertido. Dá pra passar um bom tempo aí. Ele tá à venda na Steam. Custa R$36,99. E eu. Até recomendo sim. Se vocês quiserem acompanhar aí. A evolução. Do desenvolvimento desse. Jogo. Muito legal. Tem muita coisa aqui gente. Eu. Acho que eu vou começar a gravar algumas coisas. Desse jogo. Pra trazer pra vocês. Nós conhecemos o básico agora. Nós tem muito. Quinta coisa aqui ó. Pra cá. Ó. Temos mais coisas pra fazer ó. Temos o caminho aqui ó. Que nos leva pra um outro lugar. Ó. Que a gente pode explorar também. E podemos encontrar também. Slimes diferenciados. Olha. Como aquele ali ó. O nome desse slime aqui ó. É Rock Slime. E a dieta dele é vegetal também. É isso? Tá escrito aqui como a gente. É. Vegetal. O Pink come everything. Tudo. O Pink come de tudo. E dependendo do slime. Olha. Tem outro slime diferente aqui. Olha. Parece um gatinho. É o Tabby Slime. E ele come carne. Ele gosta de meat. É carne. E ele solta um Plort diferente. Que é o Tabby Plort. E o Tabby Plort. Ele é um pouquinho mais caro. Se eu não me engano. Deixa eu ver lá na máquina. Vamos voltar lá. Rapidão ó. A gente pode até voar. Mas a gente tá com pouca energia pra voar. Então não dá. Mas vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Devagar e sempre. Pronto. Já podemos correr mais um pouquinho. Que legal. Aqui. Vamos olhar aqui. Quanto custa o Tabby. Plort. Ó. É esse aqui. 23. Olha cara. Vale a pena hein. Viu. Vale a pena ter um rancho. Só desses gatinhos. Bonitinhos. Bom. Galera. O vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. E aguardem aí. Que eu vou postar mais vídeos. Desse jogo aqui no canal. Que eu achei interessante. Estou me divertindo bastante. Jogando esse jogo. Se vocês tiverem alguma dúvida. Coloquem aí nos comentários. E. É isso aí. Super beijo pra vocês. E a gente vai ficando aí. Com o meu primeiro rancho. De. Pink Slimes. Misturado com. Esses. Fósfor. Ou. Fósfor. Slime. Não sei o que. Pera aí. Fósfor. Pink. Fósfor. Lá. É isso aí. Um super beijo pra vocês galera. E até. O próximo. Vídeo. Fósfor. Se inscreva no canal.